Boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas a todo mundo aqui, em nome da Associação de Pós-Graduandos da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação, a Apogeu. Eu queria também agradecer bastante aqui a Pró-Reitoria de Pós-Graduação pelo apoio que ela deu na realização desse evento. E também queria passar a palavra para a professora Rosana Bainger, que é assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e vai falar aqui em nome do professor Euclides, o pró-reitor, das boas-vindas ao evento. Obrigada. Boa tarde. Em nome do Pró-Reitor de Pós-Graduação, o professor Euclides de Mesquita Neto, eu gostaria de primeiro parabenizar a Associação de Pós-Graduação dos Alunos pela iniciativa, pelos desafios que vêm pela frente, quando se pensa num tema dessa natureza. E isso mostra a qualidade e excelência do programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Mais que isso, o professor Euclides pede para eu agradecer ao professor Meneghini por estar aqui conosco e ao professor Luiz Vicentini, do nosso Diretor de Sistema de Bibliotecas, que também acompanhará esse debate nessa tarde. Então, deixo para vocês um bom debate, que isso tudo possa contribuir para a excelência dos nossos programas na universidade e para o avanço do conhecimento no nosso país. Muito obrigada. Pessoal, a gente já gostaria de dar um aviso que a gente vai filmar essa palestra e vai disponibilizar no YouTube, só para deixar avisado já. Eu queria já chamar o professor Rogério Meneghini aqui para compor a mesa e também o senhor Luiz Vicentini, que está também compor aqui. A princípio, a gente tinha também mais um palestrante, o professor Fernando César Lima, só que ontem ele informou a gente que apareceram alguns compromissos de última hora e ele não pôde estar presente aqui hoje. Mas espero que isso não comprometa a qualidade, porque já temos duas pessoas aqui que têm uma qualidade suficiente para falar bastante aqui. A gente já conferiu apresentações das duas e a gente sabe o quanto tem conhecimento sobre esse tema. A dinâmica que a gente vai seguir vai ser, primeiro eu vou fazer uma apresentação, um outline rápido do Open Access, do que é, do histórico. Eu espero que não seja muito demorado, apesar que eu coloquei bastante coisa aqui. E depois a gente vai passar a palavra para o professor Rogério Meneghini, que ele vai falar sobre a experiência dele como coordenador científico do Cielo, que é possivelmente o maior portal de periódicos com peer review Open Access do mundo. E também, depois a gente passará a palavra para o Luiz Vicentini, que é o coordenador do sistema de bibliotecas da Unicamp, que ele vai falar sobre tanto a experiência na biblioteca, questões de custos e tudo mais, quanto com a experiência que a gente tem aqui na Unicamp com a biblioteca digital de teses, que é a disponibilização de todas as teses já produzidas aqui na universidade, em acesso aberto para todo mundo.